Olá, meu nome é Sindiane, eu sou professora da Rede Municipal de Peró e a gente vai estar trabalhando junto a disciplina de matemática. Vamos lá para a aula de hoje? Bom, hoje nós vamos trabalhar as aulas 5 e 6, atribuindo significado à divisão. Os objetivos dessas aulas são consolidar os conhecimentos a respeito da operação de divisão, atribuir significado aos procedimentos empregados no algoritmo euclidiano da divisão. Então vamos lá, na primeira situação problema ele fala o seguinte, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo pretende distribuir 3.795 livros para três escolas, três escolas. Observe o registro que Joel, o responsável pela distribuição de livros, fez para organizar a distribuição igualmente dos livros entre as três escolas. Então aqui ó, ele pegou os 3.000 e dividiu 1.000 para cada um. Daí ele pegou esses 795 e distribuiu ó, 2, 4, 6. 600. Sobrou 195. Sobrou 195. Daí ele distribuiu. 6, 12, 18. Sobrou 15. E aí 5, 10 e 15. E aí cada uma vai receber 1.000 mais 200 mais 60 mais 5. Então 1.265. Então esse foi o jeito dele fazer aí a divisão. 1.265. 1.265. Bom, analise a tabela de organização da distribuição de Joel e escreva com as suas palavras o que você entendeu a respeito da forma como Joel organizou os registros para a distribuição de livros das três escolas. Então o que ele fez foi dividir primeiro o que ele tinha na casa do milhar, né? Então ele, opa, ele dividiu primeiro a casa do milhar, depois a casa por segundo, né? A casa da centena, depois o que sobrou, né? E depois a casa da dezena. Depois ele distribuiu. Ele dividiu o que sobrou. Sobrou. E por último aí, em quarto, né? 1, 2, 3, quarto, ele dividiu a dezena. Dezena. Ok? Então ele fez por casinha, né? Por casinha das casas decimais. Agora, observe outra forma de dividir, utilizada por Walter, um colega de trabalho de Joel. Então o que ele fez, ó? Ele fez lá o mil, vezes três dá três mil, sobra setecentos e noventa e cinco. Aí ele pôs duzentos. Duzentos vezes três dá seiscentos, sobra cento e noventa e cinco. Três vezes três dá noventa, sobra cento e cinco. Três vezes três dá noventa, sobra quinze. Cinco vezes três dá quinze, que resta zero. Quais são as semelhanças e as diferenças entre as estratégias empregadas por Joel e por Walter para encontrar a quantidade de livros que cada escola deve receber? Então aqui, ó, primeira diferença, gente, é o formato em que ele faz, que eles colocam. Um coloca em tabela, o outro coloca no algoritmo, né? Então, a forma de escrever. O segundo passo é que aqui ele já usa, lá o Joel usa sessenta para dividir, esse daqui usa trinta e depois trinta, então, o Walter sub-dividiu o sessenta em trinta mais trinta, ok? E as semelhanças é que ambos separam por casas decimais, né? Ambos dividem pelas casas decimais. Bom, continuando lá. Resolva as divisões utilizando a mesma maneira que Walter utilizou. Então, eu vou colocar lá, cento e quatorze dividido por dois, ó. Aqui eu tenho cem. Então, se eu puser cinquenta aqui, ó, cinquenta vezes dois dá cem. Sobra catorze. Aí, aqui se eu puser sete, ó, sete vezes dois vai dar catorze, que dá zero. E aí eu somo, ó, cinquenta mais sete, cinquenta e sete. Neste daqui, ó, quatrocentos e quatorze dividido por três. Bom, se eu multiplicar por dez, vai dar trezentos, cabe mais. Se eu multiplicar por quinze, vai dar quanto? Quinze vezes três, aqui vai dar quinze, aqui vai dar três, aqui vai dar quatro. Vai dar quarenta e cinco. Então, eu poderia multiplicar por cento e cinquenta. Não, vai passar. Então, tem que ser por cento e quarenta. Vamos ver. Três vezes zero. Vou multiplicar por cem primeiro. Vamos lá. Por cem vai dar trezentos. Vai sobrar cento e quatorze. Por trinta vai dar noventa. Vai sobrar vinte e quatro. Por oito. Oito, dezesseis, vinte e quatro. Vai dar zero. Então, isso daqui vai dar cento e trinta e oito. Ok? Duzentos e cinquenta e seis dividido por quatro. Bom, se eu multiplicar por cinquenta. Cinquenta vezes quatro vai dar cinquenta mais cinquenta dá cem, mais cinquenta dá cento e cinquenta, mais cinquenta dá duzentos. Então, vai sobrar pra mim aqui cinquenta e seis. Bom, agora se eu multiplicar por dez, vai dar quarenta, sobra dezesseis. Se eu multiplicar por quatro, vai ficar dezesseis, que vai dar zero, zero. Então, aqui vai ficar quatro e seis. Sessenta e quatro. Bom, aqui. Quinhentos e quarenta e seis dividido por cinco. Bom, como aqui é quinhentos, eu vou multiplicar por dez, vai dar quinhentos. Quinhentos e quinhentos. Sobra quarenta e seis. Bom, aqui, desculpa, que é por cem, né? Aí aqui, cinco e cinco pra dar quarenta. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, trinta e cinco, quarenta. Vai dar por oito. Oito vezes cinco dá quarenta, sobra seis. Aí dá por um, que dá cinco e sobra um. Então, isso daqui vai ficar, ó, nove, zero, um. E o resto aqui é um. Isso significa que não é uma conta de divisão exata. Pra eu ter uma conta de divisão exata, isto daqui tem que ser zero. Igual eu tava fazendo coisa em cima, ó. Então, fica sempre zero. Bom, vamos lá pro próximo. Bom, se eu multiplicasse por dez, daria sessenta. Por vinte, dá cento e vinte. Por trinta, dá cento e oitenta. Então, eu vou multiplicar por... Vamos ver aqui, eu quero fazer por trinta, por exemplo. Trinta vezes seis vai dar quanto? Dá cento e oitenta, né, ó. Trinta vezes seis. Seis vezes zero dá zero. Seis vezes três dá dezoito. Então, deu cento e oitenta aqui. Aqui vai ficar sete. Aqui, oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Dá seis. E aqui, dá um. Bom, quero multiplicar agora por... Dez. Vai dar sessenta. Vai sobrar quem? Cento e sete. Ah, eu vou multiplicar por dez de novo. Vai dar sessenta outra vez. Sobra quarenta e sete. Agora, seis, doze, dezoito, vinte e quatro. Vou multiplicar por quatro, que dá vinte e quatro. Vou subtrair daqui. Dá três e aqui vai ficar dois. Seis, doze, dezoito. Vou multiplicar por três, que dá dezoito. Vou subtrair. Aqui vai ficar cinco e aqui vai ficar zero. Então, o resto é cinco. Não tem mais como dividir, né? Então, aqui vai ficar sete. Três mais quatro mais zero mais zero mais zero vai dar sete. E três mais um mais um vai ficar cinco. Então, mesmo que eu coloque valores menores aqui, vai fazer. A única coisa que vai acontecer é que a minha conta vai ficar maior. Maior, porém, eu vou ter o mesmo resultado. Então, vamos lá. Ah, eu quero multiplicar por cem esse daqui. Vai ficar setecentos. Então, aqui vai dar sete, seis e dois. Ah, e agora eu quero multiplicar por dez, que vai dar setenta. Aqui vai ficar sete, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dá por nove. E aqui vai ficar um. Ah, quero multiplicar por vinte agora. Vinte vai dar cento e quarenta. Aqui vai ficar sete. Aqui vai ficar cinco e aqui vai ficar zero. Agora, eu quero multiplicar por sete. Sete vezes sete vai dar quarenta e nove. Aqui não dá pra tirar, vou emprestar. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Dá oito. Dezessete. Dá por oito. E aí, aqui vai sobrar zero. E aí, eu vou fazer por um aqui, que dá sete e sobra um. Bom, então agora somando vai ficar, ó, sete mais um dá oito. Um mais dois dá três. E um com nada vai me dar um. Então, cento e trinta e oito e o resto é um. Então, o que a gente pode notar, gente, em relação às contas que a gente fez lá inicialmente, aqui, ó. Nessa primeira tabelinha. Do um ao três. E depois as outras. Essas daqui, ó, todas me deram como resultado o resto, zero. Ó. Zero, zero e zero. Aqui, ó. Meus restos foram um, cinco e um. Então, o que eu tenho aqui na realidade, ó. Essas três primeiras é o que a gente chama de divisão exata. Quando que uma divisão é exata? Quando o resto é zero. Ou seja, não tem resto. Essas daqui de baixo, gente, são divisões inexatas. Então, aqui, ó. Divisões inexatas. Que são quando o resto é diferente de zero. Qualquer valor que não seja zero me faz ter uma divisão inexata. E aí, a gente pode trabalhar também o conceito de divisor. Quando que um número é divisor de outro número? Quando a divisão deles, ela é exata. Se eu fizer a divisão de um número pelo outro e a resposta não for zero, significa que o número pelo qual eu dividi não é divisor do meu dividendo. Ou seja, não posso colocar ele lá na minha tabelinha de divisões, né? De divisores. Porque ele não é um divisor exato lá do meu número. Então, pra ser divisor, a conta tem que dar exata. Se não der exata, eu não vou ter divisor, tá? Pra ser divisor, eu tenho que ter a minha conta lá exata. O que mais que a gente pode mostrar aqui? Antes da gente continuar pra próxima aula, eu quero fazer essa mesma continha aqui, ó. Utilizando o método mais tradicional, né? E aí, vocês vão optar pelo qual vocês acharem mais fácil de se fazer, tá? Então, aqui, ó. Vou começar sempre pela primeira casa, ó. A primeira casinha tem o 3. Quantas vezes esse 3 cabe dentro desse 3 aqui? Uma vez. 1 vezes 3 vai me dar 3. E aqui resta 0. Abaixo o 7. Quantas vezes esse 3 cabe dentro desse 7? 3, 6. Cabe 2. E 3 vezes 2 vai me dar 6. Eu vou colocar lá embaixo. Sobra 1. Bom, aí, eu vou abaixar o 9. Quantas vezes esse 3 cabe dentro do 19? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Dá 6. 6 vezes 3 vai me dar 18. Coloco lá embaixo. Me sobra 1. Aí, eu abaixo o 5. Quantas vezes o 3 cabe dentro desse 15? 3, 6, 9, 12, 15. Dá por 5. E 5 vezes 3 dá 15. Vai vir aqui embaixo. Subtraí-lo. Minha continha é exata e dá 1.265, ó. Tanto aqui quanto aqui deu o mesmo resultado. Então, a gente percebe que existem vários métodos para eu resolver a mesma situação. Porém, cada um de vocês vai fazer a escolha de acordo com o que achou mais fácil de ser feito. Certo? Bom, nossa aula de hoje foi essa e ficamos para a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.